Aô, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô com a fudineia! Ou fudinóia ou fudida! Mentira, não tô gravando essas coisas, não. Pois é, é o apelido que eu te dei. Por que você tá com uma sombra laranja e outra amarela? Ai, cara, a gente tava gravando um vídeo, né? E no vídeo de hoje, como vocês já sabem, estão reagindo aos vídeos antigos dos flops, pois, coisa é o que eu tenho pra fazer com eles, porque eles não querem mais gravar, eles estão tudo aí com a vida branca. Mentira, que mentira! Ninguém mais quer fazer p*** nenhuma. Mentira, gente! E é isso, e nesse canal falou palavrão agora, não deu pra dar crescido? Mentira, gente, eu sempre chamo a Dani pra gente fazer altos conteúdos legais, tipo, danfú, e várias coisas divertidas, e ela nunca anima. E antes da gente reagir a esse vídeo, que você já viu dando o título, que é um vídeo que quase separou a nossa amizade, mas que a gente continua assim. Não, não, não. Não fico com isso, Montserrote. Para, Dani! Danha! Criado, gente, a Dani fica querendo olhar no fundo do meu olho. Para com isso. Gente, nessa época, que é há 5 anos atrás, eu até teve aquela sensação de querer matar a Dani, mas depois teve tanta fruncância que veio até aqui, passou... Talvez eu dê maldade comigo depois, né, que não tirei muito... Que foi 20 requezinho. Antes da gente começar a reagir no nosso vídeo, se inscreve nesse canal, que teremos mais reações. Eu espero trazer todos os flops pra gente conseguir reagir em algum vídeo. Deixa eu falar uma coisa, qual que tá sendo a sua métrica interna, assim, o que você quer de resultado no YouTube? No YouTube? É. Ah, eu queria que os meus filhos gostassem de ver meus vídeos, né? Queria... Mas eu ia falar, porque quem sabe, se eles derem o que a gente quer, a gente dá o que eles querem. Eles querem muito mandar um full house. Querem os quadros. É, exato. Vocês acham que vocês merecem? Hoje a gente tem idade e poder aquisitivo pra fazer um Danfoo Robson onde a gente quiser, mas se vocês não deram o que a gente quer, nós não vamos dar a motoca. Pois é, gente, mas vocês não se inscrevem, não deixam o like, não deixam o comentário. Eu amo a Danfoo, eu amo a Dani, odeio a Fu. Ninguém faz isso. Vamos começar, então, a reagir a esse vídeo, que foi uma trollagem, que eu tive uma ideia genial. Olha, abertura antiga. Ninguém tá vendo sua DM, pronto. É isso, gente, ninguém tá vendo sua DM e é o primeiro vídeo no canal de 2018, né? É isso mesmo. 2018, gente. Olha essa roleta na parede do rancel. Nós estamos no quê? Ah, é, gente? É porque aqui na mesa do rancel ainda é Natal. Gente, aqui sim. Não, não é que é Natal, já era Março aí, mas a Amor estava lá. É desmontar a árvore. Ninguém quer desmontar a árvore. Hoje eu vou baixar um pouco o meu chuvaco, porque todo mundo deve estar reparando que ele tá um pouco peludo, então eu vou ficar gravando assim. E no vídeo de hoje, eu e o Rachel estamos o quê? Cansados de ser humilhados. Hoje a gente veio trazer... Olha o tanto que eu era magra, gente. Eu era deprimida. E o tanto que a gente não tinha luz nessa época, né? Não. Olha, gente. Esse aqui fede um pouco, mas é essa aqui. Nós temos outras fotos. Nós temos várias aqui. Olha aqui, gente. Olha! Para! Para, 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 para! Para tudo que eles eram namorados. Esse a gente era namorado? Eu acho que vocês eram namorados. Era não, em 2018 não. Eu acho que sim, que eu tinha terminado, eu já tava deprimida, magra, e vocês tinham namorado. Não era, porque eu lembro exatamente desse contexto, dessa foto, a gente não era namorado. Ainda não era namorado. Eu já comentei sobre o namoro de vocês aqui, eu comentei que você sofreu quando você terminou. Mas você sofreu mais, porque o Angel queria se afastar um pouco e você só queria voltar a ser amiga. É, o Angel queria pagar de louco. Ele achou que ele era o dono da cocada, dos amigos, da galera. Ele quis me namorar e agora ninguém tá querendo me excluir do problema que alguém me arrumou. Eu falei, a gente vai, é difícil demais. Ia fazer igual ter vindo assim, e aí tira a pessoa do grupo de amigos. Eu falei, me amorei. Here, no, 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 no. Porque não era assim. A gente era amigo antes, mas enfim, continuando. No vídeo de hoje, nós decidimos trolar a pequenina Fu. Fu maligna, como está conhecida no mundo e na internet. Olha, tudo escurece. É, a gente era sem noção. Eu queria muito pintar o cabelo da Fu, mas eu não sabia como. Ai, a gente fazia muito esses desafios. Era o desafio do troca. Ela falou que ela tem um compromisso. O que que acontece? A gente já vai pra gravar. Tá mãe da cabeça. Não é? Eu tô indignada com isso. Parece que diminuiu um pouco, né? É porque ela engordou tanto que a cabeça ficou proporcional. Ai, como ela é engraçada. Nós vamos trolar a Fu da seguinte forma. Eu não vou pintar o cabelo dela de verdade, gente. Nós vamos utilizar, inclusive eu comprei várias. Ah, não, assim, nós não vamos pintar com a tinta. Mas manchou, né? Manchou, porque meu cabelo era muito fino. As pontas eram muito finas, né? A gente manchou horrores. Ficou um tempão aquela coisa. Gente, eu falei e eu realmente tinha me preocupado com isso na época. Eu falei, não dá pra pintar o cabelo dela de verdade. Vamos fazer uma coisa que seja mais de boa. E era uma tinta guache, que era aquela tinta que provavelmente sairia mais água. Eu até lembro que depois da trollagem eu tinha alguma coisa pra fazer. Não sei se é algum evento que a gente ia ter. Alguma coisa. Eu lembro que depois nós ficamos... O meu cabelo não pega tinta de papel crepon. Enfim, a Dani trouxe 15 mil opções de... Ah, é papel crepon, verdade. Nossa, que trampo. Ela já fica muito na dúvida entre as cores. Eu acho que laranja não vai pegar. Porque o cabelo dela já é laranja, já é laranja, não. Não fala que é marinha, que ela vai... O cabelo dela é amarelo. Ela já vai ficar bolada com a gente. Mas essa aqui vai ficar ruivinha. Vai ficar picante. Gente, ela vai ficar ruivinha. O desafio do troca vai começar... Vai ser fake. Vocês vão realmente ver o início do desafio do troca, mas ela não vai estar sabendo. E aí na hora que estiver filmando lá e tudo mais, uma horada a Dani vai estar... Eu tô horrorizada com o cara, amor, Gel. Eu tô um vídeo todo só olhando na cabeça do gel. Brincadeira, gente. É só uma brincadeirinha. Era uma introdução gigante pra poder monetizar em cima de você aí de casa. Porque era muito simples. Era só falar, gente, nós vamos pegar aqui um papel crepom, botar na água, botar no cabelo da cabeça da folha, vai estar de olho vendado. Só que pra monetizar, a gente tem que segurar você aí de casa a audiência. E tinha mínimo nessa época? Tinha mínimo. Não, podia ser menos de 10 minutos, eu acho, porque não vou monetizar. Porque agora é 8, né? É uma coisa assim. Que ideia de Jerico, né? Por que não comprou uma coisa mais prática? Vem. Existia coisa mais prática. Mas é porque, amiga, na época não. E na época a gente sabia que o povo usava o papel crepom, porque o papel crepom saía do cabelo. O nosso medo era passar a lá. Não é possível, um corante de comida, um trem. Não, só um. Eu falo que... Não, é, Caí, você dá uma desculpa, se nós dois tivés com a mão suja... Ai, meu Deus, você deu uma nuvem, né? Tem álcool, tem álcool, tem álcool. Tem álcool, tem álcool, tem álcool. E a mão tricorrosa? É, saí então. Sua mão tá caindo. Sua mão tá caindo aqui no canal. Olha a cor da mão do Angel, ela é idiota. Eu vou ter que falar que a gente matou alguém. A gente tem que te contar uma coisa só depois do vídeo. A gente pode falar que a gente tava pintando. Então, ela vai ficar tipo... Cadê a bomba? Vocês me chamaram? É tipo isso, caçou. Não saia, velho, a mão. Ele no condicionador. Ei. Olha a burrice. O Rajá jogou o condicionador dentro do balde, sendo que na verdade a gente ia colocar dentro do pote. Que burrice. Aí do nada a gente ia colocar ele dentro do condicionador. Olha que burro, gente, de embalagem toda rosa. Não, e a mão. Gente do céu. A nossa, fez a tinta. Você parece que não é tinta, meu cabelo. Não, amor, tem que ser uma tinta, meu cabelo. Não, amor, tem que ser uma tinta, meu cabelo. Isso não vai sair também. Vai sair, sim. Tem que sair, não. Ela vai... Aí sim, aí ela declara a minha morte, porque... Ah, gente, a gente vai falar com a fogueta tinta. Nós vamos falar com ela que é papel crepom. Como se me estivesse de ver isso. E olha que esse filho de porco que eles estão fazendo, gente. Jogando tudo fora. Tem que passar todos os vídeos. Tem que passar todos os vídeos dessa cabeça na hora que ela já fez com a gente. Revenge. Ela vai dar de olho fechado, de ouvidos remados. De ouvidos? De ouvido fechado, ela tá nervosa. Ela vai dar de olho fechado, de ouvidos remados. Eu vou chegar com a minha morte. Não, 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 não. Tem que fazer a desculpa que a gente vai dar. A hora que ele der, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. A gente foi brincar com o sangue falso. O sangue falso. Mas eu vou te falar uma coisa. O sangue falso. Foi me tolar com o sangue falso. Ele errou. É isso. Essa câmera é ótima, porque ela era um quadradinho. Ela era um cabezinho, não dava pra ver que tava gravando. Gente, high five. Barney. Que isso? Eu e a Dani fomos brincar com o sangue falso. Não quer sair da mão. Não quer sair da mão. Que hora que a gente fez. Vai lá dentro da cozinha. A gente sai deixando caído. A Dani gostou. Oi, gente. Mó, a pequenina sabia. Ela é tenciosa, ela chegou. Olha como é que eu tava gostosa com esse short. Malhadinha, minha filha. Menina, que saudade. Você também é bonita hoje em dia. É, se eu visse esse short hoje, minha... Papo tudo. Pus ideia do meu canal. Conecta, Jair. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Não, tá muito quente. Tudo bom com vocês? No vídeo, hoje nós temos o desafio do troco. Gente, esse meu cabelo era tão fino com essas pontinhas louras. Tu, você troca uma das azeitonas por uma colher de vinagre? Sim. Ah, vai comer a azeitona. Eu acho que tá vencida. É tudo errado. Já. E a gente gravava errado. A pessoa falava assim, que era pra vinagre, botava a azeitona. Aí ninguém quer saber, não. Foi pro Rolando, já voltou. Come. A música. Você troca nada por isso aqui? Não. Não? Não. Não troca? Não. Então agora você vai ter que tirar o fone. Pode tirar. O que é isso? Ai, que surto, Dani. Esse spray? O Dani. O que é isso? O Dani? Gente, eu achava que era tipo uma moeba, porque não era água. Hoje eu ia fazer pior. Olha como é que ele é. Não dá tempo de entender o que tá acontecendo. Meu Deus. Ô, Dani, eu tenho que ir pro reality. Isso, era o treme. Era isso aí. Nossa. O Dan, meu cabelo vai cair. Olha. Nossa. Eu tava comendo achando que era tinta, gente. Hoje eu faço pior. Aí, o que você vai fazer? O Rangel vai lá e pisou mais, hein? Ela vai lá morando e vai chugar no marco. O Rangel é a tiota. Irmã na Cardoso. Oi! Oi! Oi, gente. 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 O que é que é forte químico? Eu já não tinha nada? Então, gente, estamos aqui sentados, aguardando o full, que está secando o cabelo, está um pouco bolada. Ela tá meio bolada, mas deixa eu falar, estou ansioso para ver como ficou. mas eu não sei se o cabelo ela ficar menos rosa que isso aqui eu vou ficar muito bem aí hoje eu falei essa trolagem diferente de uma forma que ficasse mais ainda o cabelo mas eu não tô nem aí comenta aí uma coisa pra fazer com isso vamos lá mas a gente foi só uma troladinha a gente pode fazer o cabelo do rafo o dia inteiro pintando o cabelo dela de várias cores várias coisas a gente pode pintar no rosto dela para fazer coisa errada imagina enquanto ela dorme 6 milhões de vídeos tem condição um negócio desse amiga gente filmamos contra a luz não mostramos o resultado mas ela ficou ativa assim umas duas semanas com o cabelo muito rosa gente é um capital do trem difícil de sair mesmo mas olha amiga me perguntando uma coisa agora é um bate-bola aqui com Ana Luiz Andrade você sente falta dos flops não falei zero a gente sinto muito falta dos flops era muito divertido os conteúdos que a gente fazia era divertido a nossa vida né era divertido a nossa vida é e a gente só não grava mais que enquanto o Ranjal foi uma manograma da GK é tudo culpa do Ranjal gente ele não quer gravar mais com a gente não é é um pouco disso também por causa do Ranjal ele quando ele fala ele vai atrás que tá engajado se vocês se você engajar nos nossos vídeos a gente vai trazer os conteúdos que não depende do Ranjal que era o que a gente fazia o Ranjal já falou que inclusive quer gravar com a gente criou ali uma nova rotina uma nova vida antes era muito fácil a nossa vida era os flops a gente vivia 24 horas por dia fazendo isso é o que a gente fazia o Ranjal já falou que inclusive quer gravar com a piscina de gelo de novo na Ligna passando x olhos porque é um conteúdo legal que a gente ama fazer sim tá todo mundo produzindo conteúdo e para de ficar cobrando a gente alguma coisa que aconteceu assim eu tô fazendo essa retrospectiva pra vocês porque eu quero que vocês se sintam feliz mas assim pelo amor de Deus tem muito tempo e não quer dizer que a gente não tá como é que a gente não tá junto grudado no periquito do outro e a gente não continua seu amigo a gente sempre fala isso pro povo eu não vou explicar isso mais não se você achar que nós brigou que nós tá separado é isso mesmo não a gente não tá e aí o que eu tenho pra falar pra vocês é deixe seu like aqui nesse canal se inscreve que teremos mais vídeos de reação e é isso um beijo pra você aí foi ótimo gente tchau tem muito vídeo antigo dá pra vocês assistirem tem muito vídeo gente